E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo o que acontece, ver tudo o que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. E agora, como até a gente colocou na tela, né? Com o Bobadilha convocado, que por enquanto são amistosos, depois tem a Copa América, né, Fabrício? Vai estar na lista, não tem jeito. Ah, foram convocados os mais para escolher. É, porque primeiro tem os amistosos antes da Copa América, né? Acho que são dois ou três jogos para cada time. Três jogos em julho agora. Isso, em julho. E aí depois, fatalmente, ele já vai ficar para a Copa América, né? Já estava indo antes, né, cara? É, está na cara. Mas é aquilo que você falou também, né, cara? É uma oportunidade da gente ver o Luiz Gustavo. Ele vinha bem, bom jogo aéreo, faz gol, tem bom passe, precisa mais de ritmo de jogo e volta de uma lesão, né? E, ó, isso o Renan pode concordar também, não sei. Mas, assim, eu acho que seria momento, a essa altura do ano, para o São Paulo ter pronto para jogar Ibali e Negruti. E acho que esse erro passa muito pelo trabalho do Carpini lá atrás. A gente comentava que o saldo dele era negativo, não só em resultado, né? Não só em bola na rede, mas também como que ele tratou esse elenco. O Henrique não jogou, o William Gomes não jogou, o Negruti não jogou e o Iba não jogou. São quatro caras que a gente poderia pensar como caras importantes para a temporada, que não vai acontecer, porque o técnico lá atrás quis utilizar a força máxima, quase caiu na fase de grupos, depois cai nas quartas de final. Eu acho que o saldo do Carpini não é também rancor, né? Mas, assim, dá para a gente colocar porque faz parte do ano do São Paulo. Para mim, ele peca muito nisso, não sei o que você acha, Renan. Nossa, foi perfeito. Eu não lembro se você citou o Rodriguinho, citou o Rodriguinho aí? Não, o Rodriguinho também não jogou, é verdade. Vários. Os que jogaram, jogaram muito pouco. Então, esse, quem sabe, seja o pior legado que o Carpini tenha deixado. Não só resultado, ele deixou o legado péssimo de não ter utilizado os meninos, não ter utilizado os garotos. E agora, porque pela temporada, a quantidade de jogo, já sabia-se que ia ter a Copa América no meio do ano. Por todos esses detalhes, agora, como que os meninos... Como que você tem confiança? Porque agora afunilou. Agora os jogos são mais importantes, mais difíceis, né? Agora afunilou. Como que você tem confiança de colocar os meninos para jogar agora? Ibali, Negruti, né? Falando especificamente da posição de volante. Como que você coloca? Não tem como, cara. Fica complicado, cara. Então, o Carpini deixou, assim, problemas grandes para o Zubeldia resolver. Ele tem resolvido, tem dado conta do recado, mas agora ele terá outros problemas, né? Ele terá problemas que ele não contava, quem sabe. Mas faz parte do futebol, quem sabe ele já... Quem sabe, não, ele com certeza já estava preparado para isso também, né? Para esses problemas que viriam, para ele montar o time. E outros bons motivos para ele comemorar. Daqui a pouco tem o Rato aí voltando. Daqui a pouco vai ter aí outras possibilidades boas aí para ele fazer as loucurinhas dele lá. Dá uma incrementada no time, né? E é aquilo, né? Ele não jogou no Paulista, agora fica mais difícil em jogos de mais alto nível, né? Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição. Tem um link para a versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal.